olá meus amigos do youtube, volto com mais um vídeo para vocês galera, estou aqui mesmo na minha cidade antes eu gostaria de pedir se você puder se inscrever no canal, fazer parte desse simples e humilde canal vou agradecer muito, vamos ajudar o paraibana a chegar sem inscritos, deixa o like para o youtube entender que o vídeo é bom e recomendar para mais e mais pessoas, comente que eu vou estar respondendo a todos vocês sejam todos bem vindos ao meu simples e humilde canal, ative o sininho para receber todas as notificações e é isso ai meus amigos, vamos lá né, estava aqui vendo essa máquina aqui trabalhando né e ai eu resolvi aqui ligar o drone para mostrar, para filmar né, na verdade o cara está lá dentro da cabine é uma cat né, uma caterpillar, uma moto niveladora, talvez ele pense que seja o dono né, ou melhor o prefeito né porque ai como vocês estão vendo é uma avenida que está sendo aberta né, o melhor que está sendo, é aberta né, construída então eu vou mostrar aqui pessoal, tentar aqui chegar bem próximo aqui dessa máquina né, claro com muita cautela né, com muito cuidado para não se colidir né, para não colidir com esse tipo de maquinário né, pesado ai como vocês estão vendo então vamos lá galera, vou me aproximar aqui devagarinho, subir aqui um pouco, girar aqui para ver né, como é que está daqui a pouco pessoal, vou mostrar ai o pôr do sol aqui da minha cidade, certo muitos dias ai, está ficando bem bonito assim o sol se pondo aqui galera, na minha cidade aqui que é Guarabira né, na Paraíba olha lá pessoal, que interessante, um drone, talvez esse operador ai dessa máquina ai, deva como eu falei, achar que é o prefeito ai que está filmando ai ele né se ele, se é que ele está vendo né, o drone né, vamos lá, vou girar aqui devagarinho, vou ver se eu consigo dar o zoom ai ó, olha lá, estou aqui na lateral aqui com o drone essa é uma caterpillar pessoal, 120k ó, está lá escrito 120k, é, barro bem pretinho galera, esse barro ai deve ser bom ai para plantas hein, isso ai o cemitério ai atrás a rua, a rua, a avenida está sendo aberta ai bem ao lado né, do cemitério é, meio dia pessoal, agora a hora ai o sol está bem forte como vocês estão vendo né, mas mais tarde, vou filmar ai, tentar filmar o pôr do sol aqui da minha cidade, como eu falei tem dias que, ele é bem forte né, a imagem, mostrando o sol, e tem dias que infelizmente é meio nublado não tem como filmar, mas vamos lá, me aproximar aqui mais um pouco aqui, sempre tive vontade galera, de aprender a pilotar uma máquina dessa ai ó, eu acho interessante eu gosto de ver esse tipo de trabalho, vou dar um zoom aqui, bem, ver se consegue chegar um pouco mais próximo, mas não dá né como eu falo, eu não sou muito bom pessoal, em drone né, não sou profissional, sou amador apenas né, ainda estou aprendendo ai ó a manusear o drone, certo é, e é isso ai meus amigos, é, me interessei, por esse aparelho, digamos assim, o drone, através de vídeos ai eu vendo, assistindo no youtube consegui juntar um dinheirinho ai, para comprar um para mim né então vamos lá né, mostrar ai, mais uma vez a máquina, parece de brinquedo né galera, filmando assim de longe opa, eu achei agora que a máquina ia capotar ali, me deu uma ligeira impressão né é, vamos lá né, vamos ver aqui como é que está aqui, mostrar aqui mais um pouco para vocês, eu vou tentar ir lá na frente galera agora com o drone, eu vou filmar aqui mais um pouco, vamos aqui, eu vou tentar ir ali um pouco mais para a frente e é isso ai né, vamos lá, olha lá galera, vem lá da frente ó, lá, a partir de lá é calçado né, talvez aqui eles calcem, não sei se irão calçar, não sei né, mas vamos ver, girar aqui o gimbal, o gimbal pessoal, nada mais é do que a câmera né, como eu já girei né girei o drone ai a mais ou menos uns 180 graus e vamos lá né pois é meus amigos, agora são 5 e 25 da tarde aqui na minha cidade, ou melhor, 5 e 35 da tarde e agora eu vou tentar o sol, vou ver se eu consigo pegar aqui um pouco do pôr do sol né ó, passou ali um pombo ali embaixo né, uma ave vou ver aqui pessoal, com esses animais aqui, esses bois vou tentar me aproximar aqui um pouco aqui deles para ver qual é a reação né, qual será a reação deles tem ali dois cavalos, aqui a esquerda um branco e a direita um marrom passei por outro mais ao fundo ali vou tentar aqui me aproximar aqui um pouco aqui desse, desses bois né com certeza é da Nellore, da raça Nellore, uma raça ai de corte né pessoal, uma raça bom, para quem sabe ai, todo mundo sabe que carne ai ta muito cara né cara, muito cara mesmo ó, o bicho ta meio, vou deixar ele ai solto ou melhor, vou deixar eles sozinhos ai né no lugar ai tranquilo vou sair daqui galera então eu vou pegar voltando para lá certo onde a máquina estava galera ali na frente ó, a esquerda ta ali o cemitério né, na lateral ta lá o o terreno, a estrada né depois eu vou chegar lá próximo para ver como é que ficou o trabalho e ali pessoal, já da para ver o tem duas pessoas aqui ó duas mulheres e ali em cima já da para ver o o sol galera ó pegando aqui no fimzinho da tarde vou girar aqui o drone aqui devagarinho aí esse círculo galera como eu falei ele ta ai desde o começo né, desse vírus ai que chegou no Brasil ta ai, ficou ai fixado e ta ai galera não ta tendo absolutamente nenhum show né enfim, então vou girar aqui devagar pessoal para ver se consigo mostrar lá o sol opa vou girar aqui mais um pouquinho e ali ta pessoal o sol, o pôr do sol ai da minha cidade vou subir o drone né claro que ele ta pegando por trás daquela montanha lá o sol então vou subir galera não tem jeito, tem que subir o drone olha lá galera que imagem sensacional agora vou pegar aqui um pouco para a esquerda colocar o drone para a esquerda certo 5 e 38 pessoal agora já ta ficando escuro né o sol ta se pondo, não da para pegar tanto o pôr do sol maior por conta que ta meio nublado galera agora lá atrás não sei se vocês conseguem perceber mas o sol o melhor o céu ta cheio de nuvens né carregada de nuvens talvez chova hoje ainda não sei olha lá pessoal a altura que eu to ó e eu to subindo mais hein subindo mais um pouco para tentar pegar mais uma parte ai do pôr do sol olha lá o sol ta longe hein agora nesse horário já vai dar ai 5 e 40 da tarde né 17 e 40 20 minutos para 6 horas mas é isso ai meus amigos você ta gostando ai do conteúdo ai é claro que eu não sou profissional como eu falo vou tentar me aperfeiçoar mais a respeito de quando eu for sobre quando eu for filmar as cidades né vou buscar informações sobre a população mais detalhadamente né o aniversário da cidade a história um pouco da história da cidade né é é enfim galera a localização em termos da capital João Pessoa né o o tanto de quilômetros que é da cidade a capital olha só pessoal olha só a altura que eu to aqui com o drone que imagem sensacional ai galera ó vou tentar dar uma passada aqui e mostrar mais uma vez o pôr do sol ali ó olha lá galera ta bem laranjinho o sol né e eu to aqui no local aqui bem em frente a minha casa aqui no local bem sombriado né é claro essa hora ó lá em baixo mais uma vez ai para vocês verem essa parte pessoal lá em baixo ali ó onde eu to filmando ali lá em baixo tinha sido queimada há um tempo desse no começo do ano mas agora já ta verdinho a grama ta bem verdinho pessoal e lá ta galera o sol lá na frente né vou girar aqui colocar aqui pra frente o drone um pouco girar aqui um pouco pra frente e é isso ai galera compartilha esse vídeo ai nas redes sociais comenta que eu vou ta respondendo a todos sejam todos bem vindos a esse meu simples e humilde canal galera beleza então é isso pessoal vou girando aqui o drone aqui devagarinho né bem devagarinho pra vocês verem ó girar aqui devagar como eu falo galera não é tão fácil pilotar um drone né manusear e ai ta mais uma vez pessoal cidade é de Guarapira na Paraíba né aqui eu sei né que tem uma população aí aproximadamente de sessenta mil habitantes é incrivelmente eu não sei quantos anos tem quantos anos tem exatos a cidade mas eu sei que são mais de cem anos com certeza o aniversário é no dia vinte e seis de novembro galera é o aniversário da cidade a data de aniversário vou buscar saber informações sobre a minha cidade sobre as cidades vizinhas aí que eu vou filmar beleza nos próximos vídeos então agora eu vou agora eu to descendo o drone galera desceu o drone vou passar lá onde eu falei lá onde a máquina tava onde eu filmei lá no começo do vídeo pra ver né como é que ta se ta se a máquina fez um trabalho bom se ficou enfim vamos lá daqui da pra ver lá o cemitério como eu falo no meio tem a rua calçada ali a direita e no meio o pedaço de rua né que não ta calçada né que da acesso aqui ao loteamento onde o drone ta sobrevoando nesse momento eu vou descer descer aqui devagarinho né porque ele desce devagar galera mesmo o drone cerca aí de dois metros por segundo é o limite dele que ele tem a velocidade de descida dois metros por segundo por isso que demora um pouco pessoal pra descer mas é isso aí eu vou passar lá aqui ó onde tem esse barro aqui preto ali na frente no meio desse terreno aí pessoal que era todo gramado né mas parece que alguém comprou esse terreno aqui que ta todo como passaram a máquina né talvez eles devam aí construir com certeza né óbvia nesse local talvez um prédio aí grande e alto ficaria legal hein mas a falta de dinheiro faz com que você desiste então vamos lá galera agora sim eu to chegando mais próximo parece que tem uma pessoa ali no meio é tem uma menina e uma criancinha acho que é isso mesmo é terreno aqui era onde eu tava pessoal no começo do vídeo então parece que ficou legal hein ó ficou legal aí a estrada né talvez talvez não com certeza irão dar continuidade aí depois pra consertar mais né pra interligar essa parte aqui até a outra lá atrás de onde eu vim do loteamento então vou dar a girada aqui ó pra vocês verem essa estrada aqui pessoal que vem lá da frente vem lá da rodovia ela dando continuidade aqui vai dar acesso aquela entrada ali galera ó do loteamento ó onde eu passei girando beleza então é isso aí pessoal esse foi o vídeo aí rapidinho de hoje tem uns meninos aqui que eu vou tentar filmar aqui pra vocês verem né quando eu tô com o drone aqui eles ficam vendo né eles gostam de ver se inscreva ali ó a garotada aí ó um dois três quatro cinco meninos se inscreva no canal galera sejam todos bem vindos vou ficando por aqui fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo galera